Beleza galera, sejam bem-vindos de volta a Batman Arkham Knight E hoje com os troféus do QG do Cavaleiro de Arkham Que é um lugar muito interessante, né? Porque ele é dividido em várias partes Então temos vários andares e um dos lugares só dá pra acessar por outro lugar Então vamos começar então pra não demorar muito Eu vou começar pela... Bom, eu vou começar pela entrada de baixo, né? Pela primeira entrada que a gente encontra, né? A entrada principal Quando a gente vai entrar no QG é por aqui que a gente entra E vou ir pegando por andar Então, por isso que é bom desse mapa também Então aqui no nível 1 primeiro temos dois troféus Esse aqui na frente e um atrás dessa porta Que a gente precisa estar usando o invasor remoto Peraí, semicondutores Aí Porta aberta Tem uma pequena brincadeira pra pegar troféu agora Bom, pra aqui a gente precisa de duas coisas, né? A carga elétrica remota e batarangue Bom, vamos começar deixando assim Porque a gente atira a carga elétrica remota ali E a energia vai meio que navegar, né? E a gente tem que esperar E deixar os negócios na... E atacar o batarangue na hora certa, né? Pra não interromper o fluxo de energia E pronto Não tem muito segredo Vou deixar a batarangue pronta já Bem legal, bem tranquilo Vamos descer agora pro... Pro nível 2 Bom, estamos aqui então no nível 2 No nível 2 A gente tem 3 objetos quebráveis 3, então vamos... Vamos começar com eles, então Tem um ali na frente Deixa eu mirar neles Não vou atirar rápido Porque senão pode ser que vocês não vejam Tem um bem ali Tem um bem na frente, né? Bem onde fica o 02 E tem outro bem ali Estão vendo ali naquela placa? Não dá pra ver Então vou vir pra cá Porque daí dá pra tirar nele certinho Bom, então esses são os 3 E temos um troféu Que é esse aqui que tá do meu lado E aqui tem uma coisa bem interessante Que a gente tem que tacar o batarangue Na hora que a bolinha tá em cima da... Da interrogação E vai ficando cada vez mais rápido Então você tem que... Ter um pouquinho de sapiência Né? Isso aqui é prática Não tem muita dica que eu posso dar pra vocês Já era Ou... Que era bate-garra Bate-garra, Batman Aí, pronto Beleza, então esses são os do nível 2 Vamos descer pro nível 3 Vamos descer pro nível 3, então E vamos pegar o carro Porque a gente precisa pegar o carro Pra... Pra... Pra pegar uma charada no nível 3 Uma só Mas a gente precisa do carro Então vamos lá É, Batman Que bom, né? Bom, então você deixa o carro em cima dessa... Dessa placa de pressão gigante E a charada tá desse lado aqui Repara que tem essa bolinha que vai descendo Então a gente tem que ir abrindo as escotilhas Pra ela continuar descendo até o final Mas não é... Nada é tão simples, né? Bom, então vamos lá Vamos começar Primeira com uma bolinha só Bem tranquilo Mas agora começa a vir mais de uma E aí é que começa a brincadeira de verdade Então vamos lá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Acho que tá... Bom, vou atrás do troféu e depois eu volto. O troféu, ele tá aqui em cima. Cadê? Ah, aqui o trequinho. Bom, então aí foi o... Foi o drone. O troféu é esse aqui mesmo? Mas não pode ser. Aqui é do nível 4, pô. Bom, mas eu não duvido nada, né? Bom, então vamos lá. Como é que funciona esse aqui? Ó, é sim porque, ó, não tem troféu aqui na frente. Esse mapa é uma confusão danada. Como é que funciona esse aqui? Você tem que... O treco vai começar a girar quando você usar o invasor remoto. Então... E ele vai girar pra posição que tá a setinha ali. E a setinha você muda atacando o batarangue. Bom, então você tem que ir um por um, girando, até chegar lá embaixo. E você tem que girar na posição correta, senão a bolinha cai. Repara que tem uma parede ali do lado que não deixa a bolinha cair. E é pra esse lado que você tem que girar. Eu acho que aqui tá bom. Mais uma vez. Pro último agora. Não preciso nem dizer, né? Que se a bolinha cair fora, você tem que começar desde o início novamente. Beleza. Troféu do charada pego. Ah, viu? Sumiu. Esse mapa é uma bagunça sem fim. Bom, pra não deixar nenhum troféu pra trás. É aquela história, né? Vou pelo mesmo caminho. Agora estamos no nível 4. Não posso mover o elevador enquanto eu o estiver bloqueando. Ih, Batman, viu? Subiu o elevador aqui rapidão. Porque aqui embaixo a gente tem um troféu. E esse troféu é esse troféu aqui do nível 5. Ora, ora, ora. Ainda há 25 charadas. Por ora, seus neurônios agonizam e estão estirados em seu cérebro como os soldados aliados na costa da Normandia. Ainda há 25 charadas. Reúna as tropas, detetive. Nossa batalha final se aproxima. E aproxima. Bom, troféu pego. Então, estamos aqui no nível 4. Tem uma charada aqui. Que é bem aqui. Tem uns manequins usando máscara de coelho. Só dar uma analisada. Beleza. Então, essa sala aqui a gente não tem acesso ainda. Então, vamos vir para cá. Para o lado. Tem um dronezinho aqui. Destrói. 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 E chegando aqui, tem mais um desafio usando a carga elétrica remota. Bem mais simples que os outros. Esse aqui é só girar. Só ir girando a bolinha. Até ela chegar onde a gente quer. Então, gira aqui. Gira aqui de novo. E para o outro lado. Então, você gira várias vezes para um lado e uma vez para o outro. E a bolinha vai chegar onde a gente quer. Voltar, então. Continuar pelo caminho. Pelo caminho normal. Repara que tem esse troféu aqui em cima. Esse troféu aqui é um que está ali. Naquela parede quebrável. Então, a gente vai ter que subir o elevador. Batman. Colabora comigo. Já é explosivo, então. Sem segredo. Só chegar e pegar. Baixar o elevador aqui. O elevador só chega até aqui. Preciso descobrir como passar pela obstrução bloqueando o fosso. Aí a gente vem. Aqui não tem segredo, né? É só tirar o elevador da frente. Bom, chegando aqui nesse local aqui onde a gente sentou o cacete em vários guardinhas da milícia. Tem um troféu aqui atrás. Tem mais um troféu aqui em cima. E um drone aqui atrás. Beleza. Aqui na frente vai ter mais um drone, então. E temos mais um troféu aqui. E temos aqueles dois ali que a gente acessa por aqui. Então, vamos lá. Esse troféu aqui é bem interessante. Tem essa arma guiada do Charada que fica rodando aí. Então, o que a gente faz? Está pisando aqui. Vou estar desligando ela, né? Porque se ela atirar na gente, não precisa nem dizer. O Batman vai ficar todo bobo e não vai conseguir fazer o que tem que fazer. Então, vamos seguindo com o Batarangue aqui. Até o final. Agora vai abrir aqui. Não esqueçam de passar pela eletricidade, né? Importante. Vem na caixinha de força, vai abrir a porta. E a gente vai ter acesso ao troféu. Aproveitar que eu estou aqui, né? E destruir essa arma. Porque... Porque sim. E agora para pegar aqueles outros... Aquele troféu que eu deixei no nível 4. Só subir por aqui. Já dá para ver que tem o dronezinho aqui. E o troféu está atrás dessa porta aqui. Novamente, invasor remoto. Sem segredo. Subterrâneo. E aqui tem um pequeno... Pequeno truque. Você tem que virar de costas e usar o invasor remoto. Repara que o chão é de vidro, né? Então, dá para a gente ver a plaquinha ali embaixo. E aí sim, você vai conseguir pegar o troféu. Bem... É um truque, né? É um truque. Você tem que estar atento. Senão você fica 5 minutos ali fuçando, encontrando o que tem que fazer. Bom... Para essa primeira parte foram todos os troféus. Todas as charadas e objetos quebráveis que tinha por aqui. E vamos para a próxima, então. Que a gente tem que entrar por cima do prédio. Bom, beleza. Então, o prédio que a gente entra por cima nesse prédio aqui. Que é um prédio bem fácil de encontrar, porque ele tem essa torre vermelha aqui, que é o elevador dele. Então fica bem fácil de encontrar. É só a gente descer pelo elevador que a gente vai chegar onde a gente precisa. Nem dá para abrir o mapa ainda. Essa é a entrada aqui, ó. Tem essa entrada aqui, que é a entrada norte, e essa aqui é a entrada sul. Então a gente pega a entrada sul. Porque na norte a gente já foi. Já estamos terminando, hein? Depois desse vídeo aqui, vai ter só mais um capturando o charada. E aí depois já é o final, já. Não é? Nossa. Nem parece eu. Estou terminando... Estou terminando antes do final do ano. Normalmente fico o ano inteiro para fazer um jogo só. E não teve nenhuma... Teve alguma pausa? Teve, teve sim. Teve a pausa, porque deu problema com o segundo jogo. A vingança queima naqueles que foram traídos, enquanto eles encaram lembranças de casos não resolvidos. É, teve uma pausazinha, né? Porque... Não teve jeito. Acabei... O save acabou estragando e aí não deu. Bom, vamos por partes então. Tem três salas, né? Essa, essa, essa e essa. São quatro, então. Vou estar pegando o primeiro. Dessa daqui. Tras de mim. Vamos por partes, né? Para ficar bem fácil. Então tem o drone aqui em cima. Foram dez drones. Vindo por aqui. Tem esse troféu. Só chegar e pegar. E aqui atrás tem um outro troféu, que é uma espécie de jogo da memória. Você usa o invasor remoto para liberar. Eu acho que isso aqui muda toda vez. Não tenho certeza, não. Então é só um jogo da memória, né? Só. Opa, não é aqui. Aí. É, muda toda vez, sim. Enquanto eu estava fazendo no treino, não era essa solução. Era outra solução. Então ele muda, sim. Aqui esse. Robin vermelho. Charada. Não, charada é o último. Último e o de cima. E é isso. Nessa região aqui são esses. Vou para a próxima região do mapa, então. Que é essa aqui. Diretamente ao meu lado. Bom, primeiro de tudo, resolver a charada que o charada falou assim que a gente chegou aqui. É só a gente chegar nessas fotos aqui e dar uma analisada. Alvo fora de visão. Beleza. Repara que tem umas fotos do Batman e do Robin. O Robin do... O terceiro Robin, né? Eu esqueci o nome dele agora. O Tim Drake agora. É. Porque eu esqueci o nome dele. Vindo aqui por trás, tem um troféu. Se eu não me engano, os outros estão aqui em cima agora. Ah, dá até para ver aqui, ó. Aqui tem um esquema bem parecido com aquele que a gente acabou de fazer. Lá na entrada norte. Só que em vez de ser um círculo, né? É um quadrado. E só muda isso, só. Gira. 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 Não tem segredo. Tem mais algum? Tem. Tem uns objetos quebráveis aqui que eu acabei deixando para trás. Bom, então aqui em cima tem um. Eu acho que o outro está embaixo. Cadê o outro? Aqui. Bem aqui. Só dar um tirinho de carga elétrica remota e já era. Eu acho que é só com a carga elétrica remota esse. Não tenho certeza. Quer dizer, tenho 90% de certeza que é só com a carga elétrica remota. Bom, agora eu vou vir esse aqui na minha frente, logo diretamente na minha frente. E antes de ir lá, vou vir por aqui, né? Pela grade de chão. Tem um troféu que está aqui atrás. Vocês lembram, né? Logo depois que o nosso batimóvel é destruído. Tem um troféu bem aqui. E lá embaixo está o nosso antigo batimóvel. Tadinho dele. Foi substituído tão rápido. Então, vamos para cá pegar os troféus. Pegar os que estão por cima e depois eu desço e pego os que estão embaixo. Para resolver isso aqui, a gente tem que... Não tem segredo. Invasor remoto. Robótica. Ah, esse aqui é um pouquinho complicado, mas nem tanto. O que a gente faz? Tem que ter um invasor remoto, né? Você desliga uma das armas. Já pega o sintetizador de voz. E manda o robô destruir aquela arma. E aí, você vem rapidinho, pisa na placa. Minha moça, só faltou 10 charadas. Você deve estar ficando nervoso com a expectativa de me confrontar, não é? Não tá. Bom, então só faltam 10, assim como ele disse. E eu estou super animado em chegar lá e chutar com a bunda do charada. Mais uma vez, né? Para variar. Aqui atrás, tem um dronezinho. E aqui nessa sala, cheia de gás, é uma charada também. Você percebe, detetive, que nós vamos lutar, não é? Até a morte. Eu, é claro, não tenho medo. Mas quero que você pense em resolver as novas charadas restantes com muito cuidado. Cuidado. Pelo seu próprio bem. Não, não, não. Tem uma charada aqui embaixo, né? Fácil de pegar, porém escondida. Tem mais um dronezinho por aqui. Acho que tá na parte de cima. É, na parte de cima. Cadê? Aqui, ó. Bem ali. Bom, então agora só falta uma parte, né? Só falta uma das alas, né? E essa aqui, bem na minha frente, tem só mais dois troféus e um objeto quebrável. O dronezinho tá ali. Opa, ele desce. Muito bem. Quando lutamos, eu não pegarei leve com você, mas liberarei toda a força da minha fúria. Suas chances de morrer aumentarão exponencialmente ao resolver cada uma das sete charadas restantes. Bom, aqui tem mais um troféu. Eu uso exponencialmente, detetive. Uso corretamente. Uh, que medo. Aqui tem mais um troféu. Conforme a gente vai chegando no final dos troféus, o charada vai falando cada vez mais, tentando convencer a gente a não terminar de fazer. A não terminar de completar as charadas, né? Condutividade. E atrás dessa porta tem o nosso último troféu do jogo todo, né? Porque depois disso a gente só tem os homens bomba que não tem troféu nele, só tem bomba. E pelo olhar dele já dá pra saber que é um esquema igual aquele que a gente fez na entrada norte. Porém, um pouquinho mais elaborado. A gente tem que conduzir duas de uma vez. Então, vou deixar o batarangue pronto. Por quê? Porque quando você ataca o batarangue rápido, pode ser que você ataque no errado. E aí você se ferra. Então, vamos lá. Aquele ele tá safe. Então, esse aqui que a gente tem que mexer primeiro. Agora a gente mexe esse aqui. Esse aqui. Esse aqui. Esse aqui. Esse aqui. Esse aqui. Parece que você falhou! O caramba, o que eu tô fazendo de errado? Ah, entendi. Pronto. É que eu tava fazendo o vermelho e depois o verde. Tinha que ser o verde primeiro. Então, faltam cinco charadas. Sem dúvidas deixou de lado porque são difíceis demais. Deve ter pensado que lhe faltava o aparelho certo. Mas é uma pena, detetive. Você simplesmente é burro demais. Não precisa ofender, né, charada? Você já tá apelando já, né? Eu deixei aquelas lá por último. Porque fica mais fácil deixar elas por último. É só por isso. Bom, ali no último, então, é só vocês copiarem meus movimentos friamente calculados. E vocês vão conseguir tá pegando sem problema nenhum. Então, é isso, né? Abrindo o mapa aqui. A gente pode ver que só tem os homens-bomba. Três em Miyagane e dois em Blake. Que são as cinco charadas, né? Que ele comentou que falta. E se a gente vier aqui nas charadas, a gente vai ver que, de fato, eu peguei todas. Não ficou nada pra trás. Que beleza, hein? Liberar mais algumas fitinhas de áudio. Que acrescenta, né, na lore do jogo. É bem interessante de tá escutando. Se você curte lore, é uma coisa sensacional de estar se liberando. Mas é isso, galera. Estamos chegando na reta final. Espero que vocês tenham gostado. Comente se quiser. Avalie se possível. Se você assistiu até aqui, meu muito obrigado. E a gente se vê na próxima.